Estou com a turma dia 16 e dia 17 lá no Rio Grande do Sul. A Vanessa até que está... Eu ia falar isso aqui, a Vanessa Estrebe botou aqui, 16 e 17 de dezembro, curso comeste de no Rio Grande do Sul. Isso, eu vou estar lá com ela, ela que está organizando. E lá, eu acho que 40% é mulher. 40% acho que desse curso é mulher. Que legal, cara. Porque não é normal ter percentual. Não é normal. Então, quando você pega a mulherada pra você fazer esse tipo de instrução, de você não ter o toque, de explicar, é um negócio bastante complicado porque elas transferem tudo isso pra realidade delas. Então, você vê alguns tipos de situação, pulso fino, cânula fina, seios, então você tem que tomar todo um cuidado, a sua aula tem que ter todo um contexto porque você está falando pra todo mundo igual. Ali é todo mundo operador. mas na realidade, quando você vai transmitir esse conhecimento pra mulher, ele é um pouco diferente. Então, algumas pegadas, alguns locais onde você coloca joelho, onde você vai pressionar, você tem que tomar esse cuidado. É natural. Primeiro, pra não machucar. Segundo, pra que ela entenda o que você está fazendo. Só tem um pequeno problema, irmão. Você pode não fazer para não causar aquela dor de necessário, mas também é tão importante saber que se colocar lá, você vai causar essa dor e às vezes essa dor é necessária, né? O problema é que é assim, mulher tem uma amplitude bem maior, diferenciada do que nós. Mais flexível. Ela é bem mais flexível. Essa parte de articulação, de... Bem menos obediente também, cara. E bem menos obediente. Elas são totalmente combativas. Eu estou falando isso a nível de empresa. Pode esquecer que não é sempre que elas vão obedecer. E aí é onde entra a capacitação de recursos. Você tem que ter várias ferramentas para tentar fazer. Não é fácil, não. Uma coisa que eu também acho muito foda, Tiago, é justamente nessa parte da defesa pessoal, porque nós lutamos para encontrar pessoas da nossa complexão física. Em alguns momentos, podemos encontrar uma pessoa com complexão física maior ou menor. Mas, geralmente, lutamos para encontrar pessoas de complexão física semelhantes à nossa, mesmo eu não sendo grande. A mulher, na parte profissional, teoricamente, ela vai encontrar pessoas da complexão física dela. Mas, no mundo real, isso não é maioria. Então, a mulher, ela tem que se preparar para encontrar pessoas da mesma complexão física. Uma grande nata da sociedade tem uma complexão física maior e alguns vão ser muito maiores. É devido às próprias empresas também. Então, das próprias empresas. A gente sabe que tem presa que é maior do que nós. Você só sabe que é uma presa feminina porque está na cadeia feminina. Porque tu ia pensar que é um preso de uma cadeia masculina. Então, hoje nós estamos enfrentando... Então, é muito bacana esse treinamento que você faz voltado para o público feminino, mas não esperando o contato com o público feminino. É, o que acontece é assim, nós estamos enfrentando uma nova gama. Uma nova gama de detidos, de presos, que o acesso à internet e o acesso à informação já não é tão restrito dentro das unidades. Ele já não é tão restrito. Às vezes, ele é até estimulado pelas próprias unidades, pelas secretarias, enfim, que haja esse treinamento lá dentro, né? Exatamente. Então, a gente tem bastante cara que tem conhecimento de luta, tanto homem como mulher. Verdade, eu falo isso. Tem bastante, cara. Tem muito cara que é mestre ali, está dando aula da parte da secretaria. Ela acha que é uma parte pedagógica, às vezes até é. Tem uma parte pedagógica na situação, mas às vezes não é. Entendeu? E nessas vezes não se preocupa, porque às vezes esse cara tem o dia inteiro para treinar, para se preparar para um futuro embate com o policial penal e o policial penal a gente tem 10 horas aulas, 20 horas aulas. Entendeu? Ele não tem a capacidade de treinamento que esse preso de repente tem ou que essa presa também de repente tem. Principalmente na parte feminina, isso está ocorrendo demais. As presas estão se preparando melhor para enfrentamento com os policiais penais femininos.